Olá, o Trocando Ideia de hoje veio aqui em Jaboatão Centro encontrar uma pessoa muito conhecida. Não sei se vocês conhecem, Frei Damião. Vocês conhecem? Mas não é o Frei Damião que vocês estão pensando, não. É o Frei Damião aqui da paróquia de Santo Amaro, responsável pela paróquia de Santo Amaro. E a gente vai conversar um pouquinho, aproveitando esse final de ano, sobre o Natal. Sobre esse clima, sobre essa energia de paz, de amor, que tem se perdido para essa coisa mais do comércio. O Natal está virando uma coisa de compras. E aí a gente veio aqui exatamente com o Frei Damião para falar um pouquinho mais sobre o que é realmente essa essência natalina. Tudo bom, Frei Damião? Tudo bem. Para nós é uma alegria poder participar deste programa, trocando ideias. Sim, realmente. O Natal é uma festa que exige trocar boas ideias. Que bom, que bom. E aí é sobre isso que a gente quer falar, né? Falar sobre como é que está hoje a relação das pessoas com o Natal. Qual é o conhecimento a respeito do que é realmente o Natal, do nascimento de Cristo, de quem é Cristo, no seu olhar. É esse tempo em que a gente se prepara, essas quatro semanas que nos preparam para o tempo do Natal, sem dúvida alguma, é um tempo marcado pelo espírito capitalista, consumista. Então, facilmente, a gente confunde o verdadeiro sentido, a essência real do Natal, se mistura com tantas oportunidades de compras, de trocas de presentes, de confraternizações. As pessoas encontram no Natal essa motivação, mas eu penso que, infelizmente, o sentido real as pessoas estão perdendo interiormente. Essa mudança, essa relação atual com o Natal, a relação da família, principalmente, como que a família se estrutura hoje em dia nesse meio que a gente está tudo tão superficial, a gente tem tudo muito fácil na internet, então as relações estão se tornando também superficiais, as relações também estão se tornando distantes até. Por toda essa tecnologia, principalmente, que temos hoje em dia, tudo está se tornando não só superficial, mas também distante. Devido a quê? E qual é o seu olhar em relação a isso? Qual é a nossa salvação? Como é que a gente se salva disso? É lamentável a gente perceber que está havendo um esvaziamento dos valores morais, éticos e espirituais. Nós sabemos que há um vazio tremendo no coração da humanidade. Então, pessoas buscam, buscam assim, de forma muito forte, o sentido real para a vida. Alguns se apegam a espiritualidades, outros se apegam a formas de viver, outros se apegam a grupos fechados. Então, realmente, a família, você coloca muito bem, a família, eu creio, que seria esse espaço. Esse espaço onde esses valores poderiam acontecer e aparecer. O alicerce é isso aí, mas nós entendemos que o mundo virtual está chegando muito fortemente em nossa sociedade, em nossas famílias, em nossos jovens. E isso está ameaçando diretamente aquilo que existe mais nobre no ser humano. A capacidade de se relacionar, a capacidade de chorar junto, de se alegrar, de sorrir, de celebrar. Hoje, nós assistimos a um cenário onde o virtual está aí invadindo pessoas dentro da própria casa que não mais se comunicam verbalmente, corpo a corpo. Então, usam os meios de comunicação, a internet, principalmente, para falar dos seus sentimentos, para falar dos seus desejos e até das suas brigas, das suas raivas, das suas queixas. Então, o Natal também é essa oportunidade de as famílias se ajuntarem, se reunirem e poderem curtir o que existe mais nobre. Eu queria que o senhor terminasse o nosso Trocando Ideias de hoje, dando uma mensagem de Natal, causando uma reflexão nas pessoas que estão assistindo o nosso programa, no sentido de olhar mesmo para dentro, olhar para si e olhar para o próximo. Eu acho que essas duas pequenas ações podem transformar muita coisa nesse nosso mundo de hoje tão conturbado. Então, para você que está acompanhando a nossa programação, quero deixar aqui a mensagem de Natal. Natal é nascimento, é vida nova, é ressurgimento. Nós sabemos que enfrentamos momentos de crises, crises econômicas, crises de personalidade, crises na igreja, crises na família, mas ainda há uma saída. Nós cremos que o motivo maior do nosso Natal, Jesus, que chega, que nasce em Belém, Ele deseja hoje nascer no coração de cada um de nós. Então, desejo do mais profundo do nosso coração que esse nascimento aconteça, que Jesus possa renascer na tua família, em tua casa, no coração dos jovens, e que tenhamos uma sociedade igualitária, e que tenhamos uma sociedade justa, onde busque a vivência dos valores reais, dos valores que trazem vida, que provoquem mudanças substanciais no modo de pensarmos e de agirmos. Que Jesus, menino, possa trazer para o seu Natal, para a sua família e para a sua casa, muita luz, uma luz que vem trazer harmonia, trazer uma fé que nos movimenta ao olhar para frente e entendermos que depois da noite escura, vem a tempestade, depois da lágrima, o riso pode chegar, depois de um desentendimento, a harmonia pode reinar. Celebre o Natal, celebre a família, e assim Jesus renascerá nos nossos corações. Que Deus abençoe. E é assim que nós terminamos o nosso Trocando Ideias de hoje, com essa mensagem linda do Frei Damião, com essa presença, muito obrigado, muito obrigado pela palavra, muito obrigado pela presença, pela paciência. E a TV Jaboatão fica por aqui com esse Trocando Ideias. Feliz Natal para todo mundo, muita luz, muita paz e até 2012. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.